Olá pessoal, tudo bom com vocês? É o seguinte Não sei nem arrumar uma iluminação e nem falar o português Boa noite pra vocês, como é que vocês estão? Tô dando boa noite, pois é de noite Eu estava sentado aqui em frente ao meu notebook Que foi muito caro, inclusive dá like pra eu conseguir pagar ele E eu tava no Omegon me distraindo, conversando com um monte de gente Aí eu falei, por que não gravar um vídeo e ganhar licença nisso daí, né? Vamos trabalhar Então eu decidi gravar pra vocês Eu tenho várias perucas, eu tenho uma máscara Pra tocar o terror aqui com a galera, hein? Ah, eu sou muito terrorista Então eu vou gravar o vídeo conversando com pessoas no Omegon Quem sabe a minha personagem, que é dessa peruca loira aqui Que eu não sei o nome dela Arranja um namorado, hein? Quem sabe ela não consegue Vamos lá, galera! Preciso descobrir onde é que... Grava a tela do computador que eu não sei Eu sou uma vergonha Pra comunidade Apple Sim, fofa, meu notebook é da Apple Passei ler de 20 vezes, tá fofinha? Tá, como é que eu faço? Gravar tela Putz grilo Tô com um pouco de dificuldade aqui, gente, é sério Opa! Aprendi a gravar, hein? A tela aqui, hein? Aprendi Agora ninguém me segura não, hein? Eita, zorra Tô fazendo errado Calma aí Ai, tirei foto Errei Calma aí que uma hora eu acerto Pronto Acho que foi Beleza Para a gente começar A gente precisa abrir o Omegle Ó, Megle Eu falo Omegle porque eu sou brasileiro Vamos lá Vídeo Vou botar minha máscara Porque eu sou misterioso Ai, buçã Quebrei Prestes a gravar o vídeo Eu quebrei a máscara Bacana, Pablo Bacana Otário Calma, eu vou consertar ela Vou gravar o vídeo com ela hoje ainda Vou gravar assim Só dá um nó aqui, ó Que já foi Pronto Não, não foi não Que ódio Foi Vamos lá Ai, cacete Oi Não quer ser minha amiga, então? Que ódio Eu fui todo feliz falar com ela Ela me ignorou Que nojo Era um homem Pelado Tô traumatizado, hein Será que alguém me atende? Oi Cadê tua voz? Vai pra merda Oi, moço Tá bom Oi Oi Tudo bem? Tudo bem De onde você fala? Hã? Onde é que eu tô? Cê tem sotaque? Que medo Oi Opa, tudo bem? Tudo bom? Tá bom Obrigado Tô um pouco triste Sem gravar Todo mundo tava me atendendo Agora Ninguém me atende Oi Tá bom Oi Hã? Hã? Tudo bem? Finalmente Alguém vai conversar comigo Você poderia falar comigo Qual o seu nome? É, meu nome é... Jorge Como é que cê tá? Tô bem e você? Eu tô bem Eu tô sem fazer nada E agora nesse exato momento Eu estou gravando um vídeo Pro canal E você está nele Ah, tá vendo? Tá vendo? Se maquiou toda Porque sabia que ia aparecer, né? Tô ligado em você Ah, tá bom Confundi um pouco Olha só Eu estou entediado Estou procurando pessoas aleatórias Pra conversar Um dia que eu vou dar essa cara Por favor Tá, vai Brincadeira Essa pose tá boa? Eu me sinto sexy nela Conseguiu? Obrigado Beijo Tchau Você tá maquiada assim Que eu tô ligado Que isso daí é lip tint, hein? Tá, é maquiagem Vamos lá Próxima pessoa Agora eu me empolguei Agora eu me empolguei Uma pessoa me atendeu Eu fico feliz Você tá me assistindo Nesse certo momento? Oi Quem é Pabllo? Pabllo, sua nerd Você poderia gritar mais alto que eu? Pra parecer empolgado? Aê É, eu tô fazendo um vídeo Nesse exato momento Qual que é seu nome? Meu nome é João Calvos Calvos? Você não tem cabelo Você é calvo Tá bom Valeu, João Calvos Vai cuidar da calvície, hein? Desculpa Agora tá bonito Nossa, é uma baladinha É, baladinha da tua mãe Sabe nem os personagens, eu Vou fazer uma cara de triste Pra ver se alguém me atende Ele me pulou Oi Tudo bem Eu já me acostumei Oi Oi, moço 50 horas de vídeo E as pessoas só me pulando Tô um pouco triste, tô um pouco chateado Mas acontece Com as melhores pessoas Não é mesmo? Não Então tá bom Oi Vixe Deus me livre Fiquei com um pouco de medo Oi Fala comigo, não me pula Não me pula Eu sou legal, eu juro Tá tudo bem, moço? Oi Tudo bem? Valeu Eu uso ela no Circo dos Horrores Quando eu vou fazer show Apresentação Enfim, eu trabalho em circo Ah, desculpa Vou colocar de volta Ah, tá bom Você tá falando da sua cara Tá Mas vamos aumentar um pouco Sua autoestima aí Deixa eu ver sua cara Pra ver se autoestima é realmente Não, não, não Melhor não Tá bom Eu vou dar uma mudada aqui Você prefere loiras ou morenas? Tanto faz Mas qual que você prefere mais? Nenhuma das duas É tudo igual, mas é Mas escolhe uma Pelo amor de Deus Escolhe Tem que escolher Ah, fica que nem eu, morena Vamos lá Caraca, gata Tá parecendo o Júlio Cossiello Fazendo vídeo Ou a Gretchen Tchau Falou, meu bom É nóis A partir de agora Estarei assim Oi Eu sou mulher Talvez não Oi Oi Você não tem voz? Então vai pra merda Oi Ah não, mentira Oi Lorena Oi Lorena How on the weekend I'm fine Any single salve Any home Any song Any my friend Any any's house Yes Você quer falar inglês? Quer falar inglês? Quer? Vamos orar pra Deus Pra gente falar inglês Ei Deus Eu e ela A gente quer falar inglês I try to try I try to try Você viu Estamos falando inglês I try to try E aí, tudo bem? De onde você é? Eu tô bem Quantos anos você chama? Calma, cara Desculpa Você é de onde? Rio Negrinho Santa Catarina Ah Eu estou nesse exato momento Gravando vídeo pro canal E você está nele É isso então Prazer em te conhecer Amiga BFFs então É assim que BFFs fazem Beijos BFFs Até um dia Beijos Como eu sei que você está com a língua pra fora me imitando Fica no ar a questão Tá me dando o dedo? Ah é? Vou contar pra tua mãe Vou Eu sei que você se chama Stephanie Uma criança Apanhou no final daquele vídeo Oi Quer namorar comigo? Quer? Sou mulher Quer namorar comigo? Quer ou não quer? Namorar comigo Responde Você não Nem aqui Nem na China Tá bom Então Fico feliz em saber Oi Quer ser minha amiga? Não, não quer ser minha amiga Oiê Pulei Vai dar direitos autorais Da música que ela estava escutando Oi, quer namorar comigo? Tá bom Estou namorando então Cadê minha aliança? Vagabundo No momento da aliança Pulou fora Oi Ela olhou e Vamos ver se mais alguém me atende Ah, que nojo Meu Deus do céu Nojento Eca Oi O Eca não foi pra você não Foi pra um homem nojento Que eu vi antes, tá? Tudo bem Sabia que agora eu tô namorando? Sabia não É, então eu arranjei E o cara falou aqui que ia pagar tudo pra mim Minhas contas É... Tudo Sério? Aham Legal Bom, né? Sim Então tá bom Tchau 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 Quer ser minha amiga? Quero Então tá Somos amigas então Beleza Tá, tchau amiga Tchau Foi a amizade mais aleatória que eu fiz na minha vida Oi Oi Eu pareço Ninguém me deu atenção Tô um pouco chateado Oi Oi mano Então quer dizer que você tosse pro Corinthians É isso aí? É isso aí mano Caraca, corintiano É, corintiano Posso te fazer uma pergunta? Pode mano Você quer pagar minhas contas? Não De fato que eu não tô conseguindo pagar nenhum Tá bom então A gente pode ser só amigo mesmo É isso, tchau Esse cara não quis pagar minhas contas Mas pelo menos o outro casou comigo, né galera? Ó, tamo aí E gente, esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou já deixa seu like aí embaixo Já se inscreve no canal Ativa as notificações Faz tudo o que você tem que fazer Tô com preguiça de falar Então é isso aí Se vocês quiserem a parte 2 Deixa muito like aí embaixo Que eu posso trazer pra vocês Com mais personificações minhas E é isso aí Beijos E até o próximo vídeo Tchau Tchau